Confusão no novo interrogatório do ex-vereador Jairinho, acusado da morte do menino Henrique Borel, advogados dele e a juíza do caso discutiram na audiência e o padrasto do menino voltou a alegar inocência. As reportagens que chegam são de Diana Rocha e Felipe Batista. Ainda antes da sessão começar, confusão do lado de fora. A irmã do ex-vereador Jairinho não gostou de ser fotografada e o segurança dela intimidou o jornalista. Não tem intimidade na imprensa? Então o que houve? Do lado de dentro, a confusão foi entre os advogados de defesa e a juíza responsável pelo caso. Não, eu não vou ouvir o senhor. Se todo o povo não se sentar, eu não vou ouvir o senhor. Logo no início da sessão, a promotora do Ministério Público criticou os advogados que repostaram nas redes sociais uma reportagem que citava que membros do OAB chamaram a juíza Elizabeth Louro de rainha de copas. Ela afirmou aqui, chamou a minha pessoa e disse que eu fiz essa postagem. Diz que eu fiz essa postagem. Então houve um enfrentamento da promotora de justiça, a esta advogada. A juíza também não queria que os sete advogados de Jairinho ficassem em pé durante o interrogatório do réu. Mais confusão. Eu não quero esta bagunça aqui. Não quero. Eu me sinto insegura. Eu não vou presidir esse hábito assim. Não vou. Eles rebateram a magistrada e disseram que ficar em pé na sessão era um direito previsto na lei. Mas eu não quero que fique em pé, doutora. Eles podem ficar sentados até no corpo do réu. Mas não quero que fique em pé. Os advogados acataram a condição da juíza e inseriram o que durou cerca de meia hora. A audiência começou com mais de duas horas de atraso. Visivelmente mais magro e abatido, o ex-vereador Jairinho fez um longo discurso. Disse que sempre se deu bem com as crianças e voltou a falar que nunca machucou ninguém. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso na minha vida. Eu sou inocente. Eu não fiz isso com o Henrique. Eu não fiz nada com o Henrique. Eu não sou culpado disso que estão me acusando. Pelo amor de Deus. Por favor. Por Deus. Eu não fiz isso. Isso não é verdade. Não aconteceu isso. Jairinho decidiu destituir seis advogados de defesa, depois que perdeu na justiça um novo pedido de adiamento dessa sessão. Ele recorreu ao STJ, mas o interrogatório aconteceu de toda forma. O depoimento do ex-vereador Jairinho aqui no Tribunal de Justiça marca a reta final das audiências pré-julgamento. É a partir de agora que a juíza responsável pelo caso define se Jairinho e Monique Medeiros vão ou não à júri popular. Durante todo o processo na justiça até agora, as audiências de instrução ficaram marcadas pelos ânimos acirrados e os constantes atritos entre os advogados e a juíza Elizabeth Louro. Na última sessão, no dia 1º de junho, a magistrada se irritou com uma confusão entre os advogados dos dois e ameaçou expulsar a defesa de Jairinho. Em dezembro do ano passado, a juíza sugeriu ao advogado de Monique Medeiros que tomasse um calmante. Em outubro, Elizabeth Louro também teve que intervir em uma discussão entre advogados e um promotor do Ministério Público. O advogado de Jairinho afirmou na audiência desta segunda-feira que foi ofendido pela magistrada antes da sessão. Me presenteou com os adjetivos de cínico, deselegante e que na audiência passada eu quase a agredi. As delegadas da ordem ali, tudo presenciaram, ela também contesta o relatório da OAB. Uma postura absolutamente que distoa da urbanidade naquele momento para com o advogado, para com a defesa e principalmente para com a advocacia. A defesa de Jairinho diz que entrou com uma representação contra a juíza no Conselho Nacional de Justiça. O ex-vereador é acusado de tortura e homicídio triplamente qualificado pela morte do menino Henri em março do ano passado. Eles estão na estratégia de balançar a árvore, né? Vamos balançar a árvore, vamos ver se cai alguma coisa aqui e o que cola. Eu, Leniel, fui totalmente investigado, entendeu? Então, nesse sentido, eles já criaram, vêm criando narrativas e agora estão na narrativa que o Henri chegou vivo e que as médicas assassinaram o meu filho ou mataram o meu filho com procedimentos errados médicos. Mas por que eles não falam que o Jair, como médico, não fez nada lá ou procedimentos corretos de ressuscitação? Depois da confusão em plenário, começou o depoimento tão esperado. Pela primeira vez, o ex-vereador falou em juízo. Na primeira parte da sessão, Jairo Souza Santos Júnior se preocupou em demonstrar que era um pai carinhoso e um padrasto preocupado com o bem-estar de Henri. O Leniel falou que foi para botar num colégio que era mais perto do recreio. Eu falei assim, ó, vamos botar um Henri num colégio bom. O único legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é educação. Em outro trecho, o ex-vereador disse estar sendo injustiçado e culpou a imprensa. Eu tenho pânico da televisão hoje, verdadeiro pânico, porque eu não sei de onde, até hoje, já ficou aqui mais do que provado, pelo menos isso ficou provado, mais do que provado, que o Henri não teve 23 lesões, isso não existiu, e a imprensa continua noticiando isso. A Ana, que é minha mesma companheira, fala que o meu filho de 9 anos, quando passa na televisão, ele vomita de nervoso. Sobre o relacionamento com o Henri, Jairo disse. Eu quis dar para o Henri tudo aquilo que meus filhos tinham e consegui. Consegui colocar ele na escola que a Munique estava insegura de colocar. Consegui relativamente me dar bem com ela. Na audiência desta segunda-feira, o ex-vereador também falou sobre a denúncia de que havia praticado atos de tortura contra Henri no dia 12 de fevereiro. Ele alegou ter ficado poucos minutos em casa no dia. Dia 12, cinco minutos comigo dentro do quarto. Eu tenho mais minhas, eu no banco, logo depois. Jairinho também questionou os cuidados do pai de Henri. Disse que Leniel contou a Munique que o menino tinha passado mal na casa dele antes de retornar para o apartamento do casal. Ele ainda se justificou porque, mesmo sendo médico, não socorreu o menino Henri. Eu fui acusado como médico de não prestação de socorro. Quando você vê uma criança passando mal e você tem um hospital a cinco minutos da sua porta, eu acho que é muito mais viável você levar essa criança ao hospital do que você socorrer ela dentro de casa. E ainda mais uma criança que, na minha opinião, naquele momento havia engolido alguma coisa. A audiência desta segunda-feira começou com algo inesperado. Jairinho destituiu parte da equipe de defesa. Seis advogados no total foram dispensados. Antes, na sexta-feira, os advogados alegaram cerceamento da defesa e tentaram adiar a audiência desta segunda, mas o pedido foi negado. Esta é a última audiência da fase de instrução do processo. Depois disso, entram as alegações finais entre defesa e acusação. E somente após essa etapa é que a juíza Elisabeth Machado Louro decide se Monique Medeiros e o ex-vereador Jairinho vão à júri popular. Tanto a defesa da Monique e do Jair estão tentando protelar, tentando adiar as audiências para que a gente, para que daqui a pouco, pegue medidas jurídicas que existem neste país para que, igual a Monique hoje está em prisão domiciliar, daqui a pouco nós vamos ver Jairinho ou aí fora da cadeia. E é isso que ele quer. O Jairinho, na verdade, pelas informações que a gente tem, ele quer alguma maneira de ser colocado para fora ou domiciliar ou até solto e aí fugir desse país, como eles tentaram fazer lá no começo. O Jairinho, na verdade, pelas informações que a gente tem, ele quer alguma maneira de ser colocado. A CIDADE NO BRASIL O Jairinho, na verdade, pelas informações que a gente tem, ele quer alguma maneira de ser colocado. A CIDADE NO BRASIL